Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória da noite, é noite de vitórias, de bênçãos, de milagres, você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, mas foi Deus quem conduziu você até este momento de fé para te abençoar, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para o seu coração antes de orar por você e por sua família, aproveitando esta oportunidade antes de orarmos e meditarmos na palavra juntos, eu já convido a você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever agora mesmo gratuitamente, clique aqui embaixo em inscrever-se, ative o sininho das notificações e clique em todos, deixe o seu joinha, o seu like e escreva nos comentários abaixo o seu nome, o nome de sua família, seu pedido de oração, também escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias na presença do Deus da Bíblia, vamos meditar na palavra desta noite, Salmos 90, versos 1º, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, versos 2, antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, sim de eternidade a eternidade tu és, versos 3, Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Volvei filhos dos homens, versos 4, Porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, Queridos, quando nós olhamos para estas passagens bíblicas, para estes versos, nós encontramos a grandeza de Deus em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, Ele sempre tem cuidado daqueles que mantêm uma vida de fidelidade para com Ele, o mais difícil que seja a situação que você está vivendo e enfrentando, coloque a tua fé em Deus, coloque a tua confiança em Deus, apresenta a Ele a tua petição, apresenta a Ele os teus problemas, qual é a tua dor, qual é a tua necessidade, o que tem te tirado a paz, o que tem tirado você do caminho da perseverança, o que é que tem tentado confundir a tua mentalidade, apresenta a Deus, Ele sabe muito bem o que deve fazer, Ele tem a solução para os teus problemas, Ele tem a cura para esta enfermidade, Ele pode abrir a porta que se fechou, mas é preciso clamar a Ele, apresentar a Ele com fé e determinação, a tua causa, o teu clamor, a tua petição, Ele vai te abençoar, o mal não terá êxito contra você e a sua família, Deus tem refúgio para a tua vida, somente em Deus a solução para os teus problemas, somente em Deus há um milagre que você necessita, e Ele está pronto para te abençoar, você crê nesta palavra, você toma posse desta palavra, então escreva, o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, querido Deus e eterno Pai, noite de bênçãos e milagres, nós clamamos ao Senhor agora, depositamos a nossa fé, diante do Senhor, que conhece o nosso coração, que sabe das nossas necessidades, Deus da Bíblia, eu apresento ao Senhor agora todos os lares, todas as famílias que estão a clamar, ó Deus os nomes dos que buscam, com sinceridade em tua presença, da vitória Senhor atende a oração dos teus filhos, abençoa a Beliene Santos, o Edivaldo, a Karina, a Carol, o Guilherme, o Dêmer, o Davi, a Benedita, o Antônio João Vítor, a Patrício Alex, o Samuel, o Iberta e a Asmin, abençoa a Deus, o Fabiano Recursivo, a Alzira Silva, a Júlio Ganié, o Fabiano Lopes, a Sheila Silva, a Lourdes Cunha, o Otaviano, o Deus da Bíblia da Vitória de Assis, a Ivone Cristina, a Fabiana Campos, a Maria do Amparo Pereira, o Rick e a Família do Rio, o Francisco de Assis, a Ruth Bernardes, a Roselilda Bernardes, a Ivanilda Cavalcante, o Charles Patrick Esmeiras, abençoa a Maria da Luz, a Maria do Amparo Pereira, a Maria José Oliveira, a Maria Helena, abençoa a Deus da Bíblia, a Benedita, o Antônio João Vítor, a Ana Lécia Araújo, o Deus da Bíblia, da Vitória Rose, a Família da Rose, a Cleusa Maria, o Tadeu, a Edmilza Braga, Deus Todo-Poderoso, abençoa a Maria, de Lourdes Ferreira, meu Deus e meu Deus, da Vitória, a Senhora Vera Lúcia, da Vitória, o Antônio Ferreira, são vidas que clamam diante do Senhor, abençoa a Cleidiane, e o Porto Pósio, ó Deus da Bíblia, abençoa o Cícero Silva, o Roberto, Deus da Bíblia, da Vitória, a Tina e a Família, a Patrícia, o Alex, o Samuel, a Rafael, o Rogério, a Aila, o Davi, guarda esses lares, ó Deus, com Tua proteção, com a Tua bênção, que os embaraços caiam por terra, que a Tua bênção venha sobre cada um, abençoa o Alexandre, abençoa a Isabela Cristina e Família, ó Deus da Bíblia, abençoa a Evandir Serosa e Família, da Vitória, a Cleidiane, da Vitória, a Laíde e Joaquina, a Raquel, o Suzane e Família, Deus da Bíblia, abençoa o Marcelo Cardoso, a Márcia e a Família, ó Deus poderoso, conheces o desejo do coração dos Teus filhos, e nós clamamos nessa noite, que os Teus milagres venham sobre nós, e haja sinais de prodígios, que as enfermidades desapareçam, fortalece, ó Pai, os que estão fracos, alegre os que estão tristes, diante da Tua presença, nos colocamos a aclamar, com fé e determinação, é o que nós Te pedimos, ó Pai, e cremos no milagre, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé, com alguém que você tanto ama, e não se esqueçam, que palavra mais oração, resultado, é vitória! e amém! Amém. Amém.